Olá, sobreviventes do Apocalipse! Estamos em mais um vídeo de Fallout 76BR e hoje eu trago com vocês com exclusividade aí vazamentos das próximas temporadas. Aqui eu vou mostrar imagens de coisas que foram encontradas no jogo, no código do jogo, nos dataminers aí, que encontraram coisas de próximas recompensas, de loja atômica, de recompensa de tabuleiro, tá tudo misturado aqui, beleza? Não vou saber precisar pra vocês o que é de loja atômica, o que é do tabuleiro, mas tudo vai vir em próximas atualizações, em atualizações futuras, ok? E vou mostrar então aqui pra vocês, é bastante interessante, a gente vai ter nessa semana uma sequência aí de vídeos falando sobre as atualizações que estão por vir, porque muita coisa no PTS veio e bem interessante inclusive, beleza? Então vamos começar aqui com essa imagem aqui, imagino que esteja se referindo a uma porta aí, mecanizada, a temática do próximo update provavelmente vai ser aliens ou algo desse tipo, ok? Tem muita coisa de alien aqui nessas imagens, então tem essa portinha aí toda diferenciada. Aqui é um piso, o foco da imagem aqui é no piso também, provavelmente isso aqui é item de temporada, da forma simplista aí que ele tá, provavelmente também é item de temporada. Vou deixar o link, tá, desses itens aqui das imagens, infelizmente a imagem não pode ficar maior, a imagem é desse tamanho mesmo, mas vou deixar aí cortadinho pra vocês e também vou deixar o link no comentário fixado, beleza? Pra vocês darem uma olhada. Aqui é outro piso também, mesmo esquema do piso superior, só que em uma outra cor, uma cor já alaranjada. Aqui temos um container, imagino que seja um container, isso aqui não é um banco, né? Deve ser um container bem naquele estilo alien lá do Fallout 3. Aqui, mesinha clássica alienígena, bem interessante. Eu achei bem top aí as cadeiras, a mesa, veja aqui a imagem já da mesa sozinha, como é que ela é, muito estilosa. Aqui já a mesa com as cadeiras, aqui esses itens de loja atômica, esses itens de loja atômica já vieram, tá? Não são novos, mas as cadeiras e a mesa são totalmente novos aí, vão vir provavelmente num conjuntinho aí muito top. Aqui eu não sei precisar pra vocês o que seria isso, mas imagino que seja um gerador aí de energia, tá? E ele é definitivamente muito estiloso. Gostei bastante desse detalhe aqui, esse gerador aqui de energia, ó. Uma imagem aqui mais bonitinha aqui dele. Top demais, top, top demais. Aqui eu imagino que seja o item de loja atômica, é uma espécie de container casa, né? É daqueles itens que é uma casa completa, já que você só coloca no camp. Provavelmente vai ser item de loja atômica. Dá pra colocar em cima das cores, no chão. Ele é bem bonitão esse container, tem várias cores, são duas cores na verdade. Mesmo estilo, apenas cores diferentes. Ó, tem amarelo também. Show de bola. Tem até duas opções aqui, com janelas ou sem janelas, o container top. Aqui, acredito que a imagem está focando aqui na passarela. Essa passarela aqui é bem alien, né? Acredito que seja a passarela alien. Eu achei bem interessante essas curvas que ela faz. Muito interessante. A passarela faz curvas no ar. Aqui, ó, os três estilos da passarela. Um fininho, um pouco mais grosso, maior e curvado. Isso vai ser bem interessante. A maioria das passarelas não tem esse esquema de dobrar assim, de forma circular as coisas. É muito Minecraft, é bem quadradão. Mas bem interessante também. Eu vou querer com certeza obter isso aqui. Aqui, eu imagino que esses itens aqui sejam de loja atômica. São vários, né? Esse aqui é um dos primeiros itens aqui de correios, né? É um meio de correio aí. Bem interessante para colocar na frente do camp. Esse aqui é uma galinha, toda diferenciada aí, bem rústico. Aqui, eu imagino que esteja focando. Eu não sei exatamente no que que essa imagem está focando. Mas pode ser em referente à Cryogenic Bad aqui, que é um item que deveria ter vindo na época do lançamento da DLC, né? Da expansão da Brotherhood, tá? Na expansão da Brotherhood, a gente ia ganhar esse item aqui, essa cama criogênica. Mas aí, eles adiaram devido a alguns problemas com ela e provavelmente ela deve estar chegando, então, ao Narciso ou no loja atômica também, ok? E aqui, olha, acredito que esteja falando da parede também. Essa parede aqui diferenciada e metálica. Muito padrão, bem interessante também. Aqui, eu não faço a menor ideia do que isso aqui. Não faço a menor ideia mesmo do que isso aqui. Será um chuveiro descontaminador? Não sei. Mas bem, bem interessante essa imagem aqui. Acredito que aqui também está se referindo ao expositor, o chassi de Power Armor. Talvez o chassi de Power Armor esteja chegando de volta agora numa cor diferenciada ou em várias cores. Não sei precisar. No PTS anterior, era possível, antes do anterior, na verdade, dava pra gente colocar várias cores de estantes de Power Armor. Que ia vir tudo num pacote só Narciso. Mas, na temporada, eles acabaram dando só um e um outro estilo lá pra quem tinha o first. Aí, tem essa aqui agora com essa cor e provavelmente com outras cores também vai vir. E pra finalizar alguns ícones aqui de jogador, eu tenho quase certeza que vai vir na Season. Porque a Season é abarrotada de item pra jogador. das melhores qualidades, igual esse bebê Valt Boy aqui. Só da mais fina qualidade, 16 vezes mais textura. Tem muita que se falar disso. Acredito que essa vai ser a nova cor, novo estilo de pinturas da T-65, da T-45, da T-51B, da X-01. Daqui, geralmente, vem pacotinho Narciso aí de cores de Power Armor, né? Tem um nível pra cada Power Armor, provavelmente vai ser essa cor, né? Claro, tudo aqui a gente diz que é provavelmente porque não tem nada confirmado ainda. Só vai ser confirmado quando lançarem a Season mesmo. Modificam muitas coisas pelo caminho. E aqui eu imagino que seja a nossa primeira skin para o Lançador de Plasma, tá? Normalmente o Lançador de Plasma é amarelo aqui do lado. Então, como tá um pouco esverdeado, um pouco mais estilo militar, né? Acredito que seja uma skin pra Lançador de Plasma. Aqui, eu não sei se eu entendi corretamente se é a roupa ou é uma skin de Fuzil de Ferrovia. Será que é uma skin de Fuzil de Ferrovia, depois do Fuzil de Ferrovia ter aí se popularizado pela sua cadência, pelo seu dano altíssimo aí? Quem sabe uma skin de Fuzil de Ferrovia? Eu acho que é. Não sei se eu tô vendo coisas aqui ou é só a roupinha aqui. Mas eu acho que é o Fuzil de Ferrovia com a skin diferenciada aqui. Essa aqui é de praxe. Sabemos que são duas skins de escopeta que vão chegar pra cano duplo. Com certeza eu vou adquirir isso aqui. Absoluta certeza, porque essas skins aqui, elas são muito bonitas. É uma skin militar e uma outra aqui também diferenciada. As duas já tinham vazado no jogo base. Eles acabaram permitindo, sem querer por um tempo, que você conseguisse colocar no seu escopeta meio 60u a skin. Mas agora não dá mais, você vai poder um tempo futuro aí obter essas duas skins. São muito tops, muito bonitas pra escopeta de cano duplo. Aqui, ó, outro esqueminha lá de mensagem de e-mail. Muito interessante. De cartinhas aí pra botar na frente do seu camp. Agora no formato de um peixe. Um peixe comendo aqui o bagulho de e-mail. Aqui eu não sei se é referente a um gesto, tá? O modo foto, uma pose no modo foto. Acredito que seja uma pose. O modo foto deve estar voltando. Aqui, essa roupa aqui, ela já foi adquirível em season passada. Esse piso e essa parede também. Então, acredito que seja a pose. Aqui, eu vejo que é uma skin nova aí pra bancada química. Que é, utilizando já, acredito que, essa parte aqui. Não sei se esses itens aqui. Porque esses itens vieram nessa season atual do vídeo que eu tô fazendo. A season atual dá esse item aqui. Mas acredito que essa parte aqui, meio modificada, é o item. Ou, eu tô ficando maluco, não tem nenhuma skin aqui. Eu tô vendo coisas. É, aqui, aqueles já vieram em outras cores, tá? Esses monitores aqui já vieram em outras cores. Em vermelho. E também na cor azulzinha, azul esvediado dele. Vai vir na cor preta. Acredito que, na verdade, já tenha vindo. Não já veio isso aqui na cor preta? Agora eu tô em dúvida. Mas, bem interessante também pra quem gosta. Essa garrafa aqui vai vir com um novo evento. Um novo evento, eu não sei se sazonal, tá? Acredito que sazonal, é dos alienígenas, cara. Um novo eventozinho que, com certeza, a gente vai estar cobrindo em vídeo. Já participei, já gravei, já caí no meio do evento. Porque o PTS tá extremamente inustável. Mas, bem interessante. Essa garrafinha de cerveja aqui é uma das recompensas. Mais um pacote aí, de casa. Esse aqui tem um estilão muito das casas aqui da West Virginia. Tem, bem parecido com o como eles montam as casas, nessa textura aqui. Muito interessante. Olha aí, mais pedaços aí, mais imagens da casinha aí. Isso aqui, eu não faço a menor ideia do que é. É um computador com alguns... Nossa, muito bem trabalhado isso aqui. Será que vai pra loja atômica? Tá tão bem trabalhado, é capaz de ir pra loja atômica. Mas, isso aqui eu não faço a menor ideia do que é. Quem souber, por favor, coloca aí nos comentários. Pra mim, que eu tô por fora desse negócio aqui. Mas, que é bonito, é bonito. Pode ser que seja pra fazer bebidas, a outra máquina de bebidas. Um skin pra máquina de bebidas. Mas, será? Aqui outro também, de postcard aqui, bem interessante. Esse aqui é o que eu achei mais bonito até agora. Bem bonitinho pra botar aí no seu camp, de ladinho, aqui ele colocou. Essa aqui é o tabuleiro, muito provavelmente é o tabuleiro aí da Nova Season, né? Ela tem, pelo ponto de vista aqui, pelo que a gente olha aqui, é meio que uma temática Valtboy, né? Uma temática Valttec, né? Valttec, alguma coisa, né? Que tá escrita aqui. Deve ser a temática da Nova Season, né? Eu vou só subir aqui rapidão, se vocês me permitem. E a gente passou aqui por alguns, ó. Acredito que seja isso aqui, ó. Valttec, a Better Life Underground, né? Uma vida melhor debaixo do solo. E deve ser isso aqui, a temática da Nova Season, né? Estranho, porque vários itens aqui de alienígenas, será que vai estar mesmo nessa season? Vamos esperar para ver aqui. Vamos continuar aqui. Nova posezinha no modo foto, segurando aí um Toxic Bull. Bem interessante também. Aqui, eu imagino que esteja focando na pintura para armadura dos estados livres. Olha aqui a nossa plasma caster mais de perto. Mais de perto, dá para ver a skin agora. Claramente, isso aqui é uma skin militar. Aqui, tá focando também, aqui eu imagino que seja uma pintura também dos estados livres para a armadura aí de curo, né? Também, ó, pintura dos estados livres para armadura de metal. Legal, é basicamente azul como uma estrela. Nova mochilinha também chegando. Valttec aí, ó, com tudo que você tem direito. Corda, coisa para dormir. Interessante, parece um pacotinho aí nas suas costas. Mais um chaveirinho para colocar na mochila. Chaveiro aí do Lonnie Wonder, né? Basicamente, chaveirinho do Lonnie Wonder. Bem interessante do Valttec. Olha aí, é uma imagem maior aí para vocês. Aqui, a imagem que está mostrando a parte aqui da skin, como que fica aqui na armadura de escavador, na parma de escavador. É uma skin meio militar, né? Bem rústica, bem destruída. Esse bagulho velho. X01 também no mesmo esquilo, no mesmo sistema aí. No mesmo estilo. E, por último, a skin Valttec aqui da .50, né? Da metralhadora .50. É uma skin dourada com azul aí, com símbolos da Valttec do ladinho. Beleza? Bem, então era isso, pessoal. Essas são as imagens aí que os data miners obtiveram com essa nova atualização do PTS, que vai vir novas coisas, estão testando coisas novas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Repetindo, vou deixar o link aqui com todas essas imagens aqui num comentário fixado para vocês darem uma olhada. E é isso aí, tá bom, pessoal? Um abraço aí para todos vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto e até a próxima. Tchau. Tchau.